Música Então fique ligado aí que vai rolar muita coisa legal Vai ser uma noite especial assim como outras notas foram Mas hoje a gente tá com uma expectativa ainda maior Pelo que Deus vai fazer através da vida do nosso pastor João A expectativa pra hoje, né É que essas músicas que vão ser gravadas aqui Elas alcançam, tipo assim, milhares de pessoas Porque elas são muito poderosas e fortes Feliz demais hoje pelo CELAC Que tá produzindo nessa igreja linda que a gente tanto ama Rema na Alcântara Será um tempo muito bom, a expectativa tá altíssima E a gente espera que seja um trabalho incrível Que seja realizado aqui, então enquanto vocês Fiquem por dentro, vambora A gente tem sido um tempo muito precioso assim Bastante honra e creio que o sonho vai ser exaltado Através dessas canções, até que ele venha A gente prepara o altar pra presença Enquanto que vocês vão curtir pra caramba, vai ficar lindão Hoje a gente tá preparando tudo pra gravar Três músicas novas e inéditas dele Então fica com a gente aí pra você acompanhar E ver tudo isso que a gente tá fazendo aqui nesse dia tão especial É nóis É um prazer fazer parte desse movimento maravilhoso Desse projeto maravilhoso Tenho certeza de que Deus vai tocar muitas vidas Através desse trabalho que estamos fazendo Fala galera, eu sou a Carol Rezende Sou maquiadora, tô responsável hoje Pela maquiagem da pastora Via Daqui a pouco do pastor Rafael também, né? Pra poder dar um pozinho, né? E hoje é um dia memorável pra gente Porque a gente já ama as canções do nosso pastor E hoje a gente vai ter a oportunidade de gravar essas canções Que a gente ouve depois em outras plataformas Hoje vai ser um dia incrível, eu tenho certeza disso E hoje vai ter a oportunidade de gravar essas canções